Oi, oi gente, tudo bom? E aí, como passaram de Natal? O que o Papai Noel deu de presente pra vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu recebi do Papai Noel. Querem saber o que eu ganhei de Natal? É só continuar assistindo esse vídeo. Eu me presentei uma boneca aí pra colecionador. É bem edição de colecionador, realmente. É uma Barbie Mulher Gato, gente. Muito linda. Eu me apaixonei quando eu vi. Essas edições de colecionadores têm um precinho um pouquinho mais salgado, assim. Mas na Re Happy é uma loja que tem um preço legal. Eu gosto de comprar por lá. Eu amei. Edição de colecionador lindo e, tipo, vintage, sabe? Uma Mulher Gato bem vintage, assim. Muito legal. Muito legal, né? Tirei. Tirei pra vocês verem melhor. Gente. E foi isso que eu me presentei. Agora vamos, então, pro presente que a minha mãe me deu. Tá aqui nesse embrulho dourado. Eu achei muito lindo. Minha mãe, tipo, adivinhou, sabe? Porque ela sabe que eu gosto de coisa vintage, assim. Aí ela me deu um pijaminha vintage. Eu achei muito fofo, gente. Olha que amorzinho. Tem um laço aqui, em cima. Muito, muito lindo. Muito lindo. Ele é assim, de... Tietinho de seda. Eu amei. E o shortzinho, assim, ó. Um beijo, mami. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei do Mozão. O Mozão já sabia que eu queria, que eu tava louca querendo. Aí ele me deu esse presente. Eu fiquei, tipo, muito surpresa. Até tirei uma foto pra você no Instagram. Que ele me deu também duas rosas e tal, no mesmo dia. Junto com esse livro. Amor. Olha só isso. Alice Wonderland. Muito lindo. E esse livro, ele é muito divo. Ó, ele tem aqui em dourado. Aqui, ó. Na contracapa. Gente, que lindo. Eu achei demais, demais. E as ilustrações que tem aqui entre as páginas são pretas. Em preto e branco. Meio de risquinho, sabe? Ó. Demais. Amei. O Mozão achou na Saraiva, pra quem quiser saber, tá? Comprei na Saraiva. Bom, aí outra coisa que eu ganhei do Mozão, que eu fiquei encantada. Que, tipo, eu vi numa loja muito bacana. Da We Love Doll. Que é da Suzana. E eu falei, mô, olha isso. Que legal, não sei o que. Eu pensei que ele ia achar meio caro. Que é coisinha de boneca assim. Às vezes ele fica, ai, que caro. Mas ele falou assim, vou comprar, amor, pra você. E comprou. E eu amei, gente. É muito fofo. É muito minha cara. Uma case pra iPhone 5. De Blight. Olha que linda, gente. Olha. Ela é muito fofa, tá vendo? Até a caixinha dela é muito bacana, né? Legal, cara. Olha isso. Olha que lindinha. Tem perninha. Ela tá com um chapéuzinho. Eu tenho um chapéuzinho assim. E ela vai pra um piquenique, ó. Tem a cesta de piquenique. Amei, amei. Mil vezes. Ah, gente. Eu tava esquecendo de mostrar. Eu recebi outro mimo aqui. É recebidos, mas de Natal. Então, eu vou mostrar aqui no vídeo de Natal mesmo. Que é da Elizabeth Arden, New York. Que é uma marca que representa vários produtos. Dá pra vocês darem uma pesquisada no Google. Conferir direitinho. E olha só o que eu recebi. Eu fiquei tipo, nossa. Olha só. Recebi o perfume Viva La Juicy. Que é uma graça. Ele é muito lindinho. Retrozinho e tal. Já tem um tempo que ele tá no mercado. Ele é muito, muito amor. E veio também uma case. Muito bacana, ó. Juicy Culture. Olha que graça, gente. Veio essa case. Toda linda assim. Preta. E o perfume. Ele é bem divo, assim. É meio retrozinho. Tá vendo? Assim, rosinha. Parece um cristal, assim, na ponta, ó. Ele tem uma coroazinha aqui, tá vendo? Fora o cheirinho dele, que é muito bom. E também outro mimo que eu me dei de presente. Olha só, a Rainha Má. Que eu já tenho a Cinderela. Eu acho que vocês já devem ter visto o que eu mostrei em vídeo de comprinhas. E eu acho linda essa boneca, porque é bem pra coleção. Olha só que perfeito, gente. O rostinho parece de porcelana, assim. Olha a maçãzinha. Olha os detalhes. É muito linda. Essa coleção da Disney. Muito legal mesmo. E aí, eu comprei também de presente pra mim. Bom, gente. E por último, é um presente que eu venho de uma amiga minha, a Anne. A Anne, que é do blog Amonis. E, tipo, ela me conhece em pouco tempo, assim, de amizade. Me conhece muito bem, me deu um presente que eu amei. Já tinha visto no shopping, quando eu tava com o Mozão. A gente acabou não comprando, mas eu fiquei, sabe? Fui embora com aquela vontade. Então. E aí, de repente, a Ani me dá de presente de Natal. E olha que amor. Muito fofo. Um bloquinho lindo. Da Frida Kahlo. Olha que lindo. E eu já sou apaixonada. Tanto que eu assisti o filme, fiquei encantada, encantada. Aqui dentro também tem a ilustração da Frida. Atrás. Lindo, gente. Aí, as olhinhas em branco mesmo. Eu amei. Obrigada, Anne, de coração. E é isso, gente. Os presentes que eu recebi de Natal. De algumas pessoas que eu amo muito, muito mesmo. E aí? Conta aqui nos comentários o que vocês receberam de Natal. Como que foi o Natal de vocês. Se foi com a família. Se não foi. E é isso aí. Desde já. Eu quero desejar um feliz 2015 pra vocês. Muita felicidade, amor e saúde, gente. Beijo. O resto a gente conquista. Tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho